Você faz o que? Cócegas. Aonde? Não. Ai, Naná, você tá me machucando. Eu tenho pelo aonde que você falou? É no sovaco. E você tem o que? É bolota no sovaco meu, mas ele faz cócegas. Mas bolota, Naná? Sim, bem pequenininho, muito pequeno. Você tem uma bolotinha, será que é porque você é fofinha? Deve ser. Eu tenho desse tamanhinho, ó. Dessas bolotinhas, olha. É? Eu tenho esse tamanhinho de um... Deixa eu ver. Deixa eu pegar, então, nas bolotinhas. Vem aqui perto. Deixa eu ver, assim. Eu não tenho, faz? Não, eu não tenho cócegas. Mas eu tenho. Eu tenho cócegas no meu pé, sabia? Você tem? Eu tenho cócegas, você vê, que eu vou rir. Vê como que eu tenho cócegas? Por que será? Eu não sei que eu tenho cócegas. E adulto não tem. Esquisito, né? É, mas tem adulto que tem. É verdade, né? É. Adulto que tem, né? Então você não tem? E a mamãe, eu acho que tem. Eu tenho muita cócega. O meu... É. É. Eu tenho muito...